Comunidade da Vila Fernandes, cidade de Arapiraca, a administração pública municipal está reinaugurando nesta terça-feira a escola Guimarães Passos, que passou por uma ampla reforma e melhoramento de toda a sua estrutura. Agora conta com sete salas de aulas, sendo uma delas como laboratório de aprendizagem. Dois pátios amplos e bem ventilados, tem um refeitório com uma cozinha ampla e lógico, tudo isso com o objetivo de dar uma melhor condição para o trabalho dos servidores públicos da educação e uma aprendizagem de qualidade para alunos aqui da região do Fernandes. O prefeito Luciano Barbosa falou da importância desse equipamento para o contexto educacional na capital do Agreste, Alagoano. Para a gente fazer, completar aí as 100% de todas as unidades escolares entregues à comunidade, além de outras que estamos construindo, das que foram construídas e entregues também, de tal sorte que talvez essa seja, ou com certeza, a principal prioridade do município de Arapiraca, é dar guarida para aqueles que fazem educação e para aqueles que procuram a educação dos seus filhos e suas. E nós estamos aqui nesse momento inaugurando essa escola aqui no povoado Fernandes. É muito importante para a gente que nós estejamos fazendo pela zona rural e pela zona urbana, que não tenha nenhuma distinção, que a qualidade da educação produzida no campo seja igual à da cidade, que leve em consideração o contexto, a especificidade da localidade, que dialogue com a realidade local, do ponto de vista pedagógico, mas que ao mesmo tempo, na estrutura, seja uma estrutura condizente. Não temos em Arapiraca cidadão de primeira e segunda categoria. Todo mundo é cidadão e tem que ser respeitado com dignidade e com acesso às oportunidades que o serviço público possa dar. Entre eles, e talvez o mais importante de todos, seja o acesso à educação sua e de seus filhos. E é para isso que essa escola aqui está prontinha. Quem olhar para ela vai ver que o padrão é sempre o mesmo. O padrão de primar por espaços físicos que estejam adequados à realidade pedagógica atual e que os professores, os servidores da educação, aqueles que são educadores, se sintam em um local com dignidade para exercer o seu trabalho. E ao mesmo tempo, as mães e os pais poderem sentir que seus filhos estão sendo acolhidos num espaço físico capaz de dar a eles as condições de que seus filhos possam ter melhor oportunidade do que os pais tiveram. A comunidade da Vila Fernandes está localizada na região norte da cidade de Arapiraca, área em plena expansão imobiliária. Prefeito Luciano Barbosa fala também neste contexto e a importância do crescimento da cidade com algumas ressalvas. Por um lado é preocupante. A gente precisa que a cidade cresça de maneira ordenada. de maneira planejada. O que nós estamos assistindo muitas vezes é um crescimento desordenado, sem planejamento, onde o mercado imobiliário tenta atropelar o serviço público e fazer de qualquer jeito. Por outro lado, isso não são todos, existem bons profissionais na área do mercado imobiliário, eu acho que inclusive é a maioria, mas existem alguns outros que exageram. Por outro lado, não tem jeito, temos que trabalhar. Aquilo que vai aparecendo, a gente vai correndo atrás. A nossa cidade, ela cresce muito na horizontal. Então, é muito serviço para a prefeitura. A prefeitura, se a população de 240 mil habitantes fosse posta em edifícios de 10 andares, o perímetro urbano de Arapiraca seria muito pequeno. Quando você derruba esses prédios de 10 andares e bota eles todos na horizontal e faz casa, você vê que o perímetro urbano é muito grande. Isso daí gera despesa para a prefeitura de calçamento, calçada, praça, água encanada, energia elétrica, poste, limpeza urbana, o lixo. Então, a gente tem que enfrentar, e a gente enfrenta.